Pra todas as mina firmeza Pra todos os jogadores da peste Vai começar mais uma Batalha da Oeste Levante a sua mão Quem que começa nas ideias, por favor Levante a sua mão Levanta a mão, você na maldade, você veio pra batalha Não veio só pra ficar vendo, eu sei que você veio Levanta a porra da mão, gente Levanta a mão Ai, ai, ai Ai, ai, ai Voz, voz, voz Voz, voz, voz Voz, voz, voz Voz, voz, voz Pra todas as mina firmeza e pra todos os cabra da peste Digam zona, zona, zona Pra todas as mina firmeza e pra todos os cabra da peste Digam zona, zona, zona Zona, zona, zona Que me suma pra na casa daquele jeito Satisfação, agradecerei que tate a todos E aí, Batalha da Oeste E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí Matando a menina no meio do desenvolvimento Agora cê sabe que não dá pra isso no argumento Até porque tem fisp no meio do nariz, então vem Tô fantasiando é emocional, tô fantasia hoje é o bem Por sentir a dor pra você poder entender Que agora eu vou fechando o ar que o meu proceder Enquanto você nunca liga a paz Até porque eu sou nazado e eu sou fraco de mais Então cê tá tranquilo, eu falo de desenvolvimento Eu sei que cê me entende, mas volta pra lá de feio Até porque eu já busco a esperança Porque os corações tão movidos por quatro livros tão criança Então entenda, a vida é criança ou infantil Se joga o dentro do rio e o pior fecha o corpo Enquanto você pode vir com o seu proceder Mas eu sou diferente, estilo cachorro Vai deixar a cachorra, levanta a mão, levanta a mão Você tá ouvindo direitinho mais, sem maldade? Tá ouvindo geral que tá no fundo? É isso, cadê? E mais ou menos assim, ó Só tem duas opções, qual que cê vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Só tem duas opções, qual que cê vai optar? Vai matar ou vai morrer? B Cuba! Uuuu! Uou, 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 ae! 20 assim, 20 assim Cê falou de Mundo Jorão porque é cabaço Cê não é bonição, mas parece até palhaço Pega a referência nessa, né? Feito de aço Vem aqui de frente, mas tá pronto pra regaço Cê falou que é um desenho animado Cê tá diferente, né? Se eu tenho entendimento Você não é desenho animado, mas também não é MC E não garante aqui com entretenimento, pô Segura aqui no beat Eu vou te ensinar, eu como na nossa impatite Hoje os MC tem um golzinho que é igual E minha que é MC, só que tem diferencial, pô Eu te ataco, sim, você fazia ataque Eu falo agora que você vem mesmo pro abate Eu sou fumante e não tenho 10 pulmão É segurar o beat que eu reforço na construção Para no preço e ronde Para no preço e abatá, família Para no preço e abatá, família Quando eu andrei te pedir, vocês gritem também Para no quem gostou das imagens dos ilusões Para no quem gostou das imagens de Lili Para no que gostou das imagens dos ilusões Lili Lili 1 a 0 Lili 1 a 0 E terminou Tudo que vai Volta Vem geral com a mão pra cima, na humildade, lá em cima, tio No Aáááááááááááàáááá Quero ver, quero ver Quero ver, quero ver Quero ver, quero ver Cadê que não Se tu sou um irmão do Jor-el? Então eu te falo nessa rima, agora sim, guru antes tá aqui Pô, fio, você não é irmão do Jorel E não ganha de mim, nem se você não tem abacate Então, pega essa visão Enquanto eu vou te falar no hoje, não vai dar pra pio Ô, jurudão, eu vou matar você que nem matou MC, tá me chamando e vou dar juju Pô, não pega referência, né, seu sugo Porque eu sei, muito bem, ajuda o desempenho Tem até essa sua do irmão do Jorel Porque é brasileiro, pra mim é o melhor desenho Pô, é tipo assim, eu não pago pau Pra cara que é da gringa e fala que é o tão É diferente, né, se eu tenho meu geão Gosto do irmão do Jorel porque eu aplaudo toda a artista nacional Só que é assim, tá aí Ei, ei, perito, bota na casa, você sabe Perito, bota na casa, você sabe Ei, ei, ei Se a filhinha não me nascer, você tá ligado que preste o problema Venho fechando o irmão do Jorel, já que você não tá ligado no seu teorema Pode falar de tudo que quiser, você tá sabendo que você faz ataque É que na verdade você não come abacate, vai me chamar de irmão breve Ei, perito, bota na casa, essa cena Tô sem problema, em qualquer coisa você sabe que é um incentivo No caso não é bolenta, não é você, não é meu amigo Olha a cabeça dessa mina, é a prima do pai, no lito Então quem tá com a filha, eu peço na cena, você tá ligado Eu peço na cena, você tá ligado, eu peço na cena, você tá ligado Eu peço com o amor, enquanto agora você tá ligado No momento eu alargo o seu pensamento mais que seu alargador Terceiro! 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 Alto e claro, mas a gente tem... Super, garante, vale o que gostou dessa irmã Zalivi? Vale o que gostou desse irmão Zuludão? Terceiro round na casa, então se você pediu Terceiro round aí, ali, aqui, então levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Bota a mão pra cima, lá em cima DJ do França, seleciona a terminar Nossa senhora Salta um bicho DJ Aí Faz a voz Olha o flash Bota esse cara no trap Bota esse cara no trap Faz a voz Olha o flash Bota essa mina no trap Bota essa mina no trap Ei, querido, bota na casa aí Ai, querido, bota na casa aí Ei, ei No mesmo pitch você tá sabendo que eu tô te matando, você nem tá ligada Acha mesmo que é do parolito, por isso não fecha na improvisada Mina fresca, toda zoada Tá ligado? Eu se assuste O boné Tá pedido Três real No iFood Qual que já vem com a fila, tá sabendo, mas eu não te comparei nem com comida Te comparei com uma mina que é muito zoada e não fecha nessa fita Só que você tá sabendo, por isso que sua atitude não repercute É que eu morei com a sua cara, falei Eita, caralho, vou me assustar Ai, 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 ai Oh, oh, oh Ei, ei, oh Ele falou até do boné na minha cabeça Do boné na minha cabeça Se eu ligasse pro iFood que eu te trago o rima de bandeja Você falou essa no free Você falou isso no free Você pediu o rima no iFood, por isso que trouxeram a pia Lili Pô, tu não aguenta no beat Do mundo até style Só que tem o dance, mas eu falo dos caras em todo round Diz o que eu não entendo, falo o que eu não entendo Você é bom no seu flow, mas solta a pia, só em argumento Pelo flow, flow em argumento, tá ligado que eu fecho na parada No caso eu te mato o iFood, não vai ser entregue, cê não vai pra casa Pode ficar com a filha menina, mas eu tô fechando nesse sentido Pode fechar tudo o que quiser flow, é bom pra fluir, chama pro seu amigo Não vai ser entregue, fala isso lá pra sua mãe Mas eu não entendo que eu vou te entregar junto com uma garrafa de champanhe Eu não vou ser entregue, e eu te falo, é por amor Eu não vou ser entregue, leva o teu cabelo e você vai me chamar de empregador Te chamando de empregador, você tá ligado que eu fecho o som Então no caso qualquer coisa pode fechar meu dinheiro Porque eu tô de filhinho, tô tornando meu xandão Chama-me no Fred Krugger, tá ligado? Qualquer coisa você nunca gosta, mas abriu seu sorriso perdendo aliado Eu abro meu sorriso, nessa porque eu não sou prepotente Mesmo a vida batendo e eu apanhando, eu sei que tenho que ser sorridente Pois é isso que tava assim, nessa saga podia ser infeliz Mas eu abro meu sorriso, pois isso que mostra a minha raiz Isso que mostra a sua raiz, só que você nunca fecha nessa parada É porque sua raiz não é redonda, você não tem impôter, não usa nem catê com sua raiz no capagrada Então fica bem tranquila, matematicada na situação Tudo que eu faço é diga o momento, seu pato vai sorrir, entendeu sua contradição? O pensamento dele é quadrado, minha raiz com certeza não é quadrada Sabe por que? Sou filha de preto e minha raiz é cacheada, porra! Se você não viu, e que eu pergunto a missão Eu já disse que eu termino sua rimada, também te termino pôr no caixão Ah, termina pôr no caixão? Pode ficar bem tranquila Porque toda vez que eu morro, renasce igual o Fênix, essa é a minha última vida É, não é minha última rida, só que você não tá ligado mesmo É porque eu sou tipo chaca de inveja, fecha o olho e você fica até tremendo Alô! Nessa que eu falo, uma fita na moral Eu vou mandar ao rima e você vai pagar um pau Pois na rima a Lilith cala, então é chu Você paga esses fênix, mas pra mim não passar de um piu-piu Caralho pra esse round! Vai me foi pesado, eu mesmo sei? É louco! Só que pra onde? Pra onde? Com vontade Barulhos! Quem gostou das imagens? Zulu Zão! Uou! Barulhos! Para quem gostou das imagens? Lili! Uou! Zulu Zão para a próxima fase! Barulhos pra Lili e família! Uou!